O Senhor está me dizendo que tem um monte de gente aqui comendo desse anjo Não precisa ficar comendo, confessa, abre a boca e confessa Olha para o seu ministério e vê se não tem chamado, entrega a carteirinha, entrega a credencial Mas não fica onde o Senhor não te estabeleceu Deixa Deus tocar na sua vida, mas não permita que este anjo te fulmine Mamonas assassinas Um milhão e meio de cópias de discos vendidos Alvo, crianças Tocou na santidade de Deus, porque as crianças são a santidade de Deus Jesus disse para entrar no céu tem que ser como elas A Bíblia diz, da boca das crianças saiu o que? Que as crianças estavam falando o que? Palavrões E ó, quem era o Dinho? Era da igreja Assembleia de Deus de Guarulhos Vendeu a comunhão dele, daqui a pouco vai sobrar para os cantores aqui Daqui a pouco eu tenho a palavra de Deus para vocês Não venda a sua comunhão, não venda Não venda Não venda Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro Dizem por aí que todo homem tem seu preço Nós temos que ser diferentes Nosso preço já foi pago na cruz do Calvário O piloto do avião deles Era meu vizinho lá na minha cidade Jorge Luiz Camarada conhecia tudo de pilotagem de avião A esposa dele estudou com a minha esposa Conhecia de tudo sobre pilotagem de avião E até hoje há uma interrogação o que aconteceu ali Para os homens, eu sei o que aconteceu ali O avião estava no céu Região do ministro do juízo de Deus Lá na Serra da Cantareira Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro O anjo pôs o dedo no manche E Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes Na boca das nossas crianças